O Paulinho chegou, o Paulinho tá aí, tá legal, guri, é legal, guri. O Paulinho tá aí, o Paulinho chegou, tá legal, a senhora, é legal, o senhor, tá legal, a senhora, é legal, o senhor. O Paulinho tá aí, o Paulinho tá só, tá legal, o vovô, é legal, a vovó. Tá legal, o vovô, é legal, a vovó. O Paulinho tá aí, o Paulinho tem pressa, tá legal, todo o povo, todo o povo da festa. Tá legal, todo o povo, todo o povo da festa. O Paulinho tá aí, o Paulinho não cansa, é legal, o baixinho, é legal, as crianças, é legal, o baixinho, é legal, as crianças. O Paulinho cantou, e agora vai embora, vai pra junto da esposa, tá na casa onde mora, vai pra junto da esposa, tá na casa onde mora. Tomar um gimarão, eu e a minha senhora. Tomar um gimarão, eu e a minha senhora.